Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do nosso Chique e nesse vídeo estou trazendo a segunda parte desse top de crochê, que a primeira parte eu vou deixar linkada aqui no izinho, no card, e vou deixar na descrição também. Se você não viu a primeira parte, é importante que veja antes, ok? Então, meus lindos, vamos ver como faz? Acabei a carreira de correntinhas, de duas correntinhas e um ponto baixo, viro a peça, vou fazer duas correntinhas e um ponto alto nesse primeiro ponto baixo. Uma correntinha, três pontos altos juntos na correntinha de base, e a partir daqui, duas correntinhas e três pontos altos juntos em cada arquinho da base, menos na quina, lá do decote, que eu vou mostrar para vocês. E possivelmente aqui também, né gente? Aqui talvez tenha que dar uma diminuída também, aí eu mostro para vocês na sequência. Fiz três pontos altos juntos em cada arquinho da carreira anterior e duas correntinhas separando eles. O que que acontece? Aqui tem uma diferencinha, né? Aqui está de um jeito e aqui sobe diferente. Então aqui, eu vou fazer uma correntinha só na parte que muda as carreiras, olha lá, estão vendo? E aqui eu vou fazer novamente uma carreira e três pontos altos juntos no arquinho seguinte. Isso aqui, deixa eu explicar diferente, é só para dar esse desnível aqui, olha, que está vindo reto e aqui sobe. Só isso aqui. E aí eu sigo fazendo duas correntinhas e três pontos altos juntos em cada arquinho, até chegar aqui na quina do decote. Aqui, como eu falei para vocês, né? Eu fiz toda a subida com três pontos altos e duas correntinhas direto. Quando chegou na quina, eu fiz quatro correntinhas, né? Na último grupinho de pontos altos juntos na subida, aqui as quatro correntinhas e sigo fazendo a parte do topo, né? Da peça com três pontos altos juntos e duas correntinhas e vou repetir o que eu fiz desse lado aqui do lado de lá. Terminei a carreira de três pontos altos juntos e duas correntinhas. Fiz o outro lado da mesma forma como eu fiz o que eu mostrei para vocês, né? Fiz quatro correntinhas aqui na quina. E fiz uma aqui na... Substituí as duas, né? Por uma aqui na dobra, onde eu achei necessário, que nem eu fiz lá do outro lado. E termino aqui com uma correntinha e dois pontos altos juntos. Por que eu termino aqui? Porque aqui na lateral, nas duas laterais, eu vou querer fazer diferente para fazer a amarração. Então, eu termino essa parte aqui e vou fazer essa carreira de três pontos altos juntos e duas correntinhas aqui embaixo. Aqui embaixo eu não preciso fazer as correntinhas e o ponto baixo, né? Porque já tem esse espacinho. Por isso que eu fiz ali em cima, para ficar igual, não é? Então, aqui eu já emendo o fio e começo como eu fiz ali em cima, só que aqui é reto, né? Aqui eu começo com duas correntinhas, um ponto alto junto, uma correntinha e três pontos altos juntos na lateral de carreira. Duas correntinhas para chegar na próxima lateral de carreira e levo assim, fazendo três pontos altos juntos em cada uma dessas laterais até chegar lá no final. Terminei toda a carreira de três pontos altos juntos e duas correntinhas. Fiz toda da mesma forma. Fiz, inclusive, três pontos altos juntos aqui no meio, no laço mágico inicial da peça. Fui até o final, terminei como eu iniciei, com uma correntinha e dois pontos altos juntos no final. Aí, o que eu faço aqui? Aqui eu vou fazer a parte que vai sair o fiapo que amarra, né? Que vai prender o fiapo que amarra. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, já vou começar daqui com quatro correntinhas, um ponto baixo aqui nos dois pontos altos. Vou levando esses pontos baixos, fazer mais um aqui e parto para as carreiras aqui laterais. Então, meus amores, uma carreira sim, uma carreira não aqui da lateral, eu vou fazer quatro correntinhas. Então, eu fiz aqui na minha segunda carreira, vou caminhando, dando um espaço. Eu vou fazer dois pontos baixos em cada lateral de carreira, mas eu estou fazendo o ponto bem larguinho. Dois, três, quatro. O segundo ponto baixo na mesma carreira, parto para a carreira seguinte, faço dois pontos baixos nela e já vou para a seguinte, faço um ponto baixo, quatro correntinhas e faço isso até o final. Vamos lá. Fiz o segundo ponto baixo, faço um, dois, três, quatro. Já fiz o segundo ponto, vocês observam que são dois pontos baixos de qualquer jeito, né? O ponto baixo que não tem a correntinha, eu faço dois pontos baixos, no seguinte eu faço um ponto baixo, as quatro correntinhas e um ponto baixo. Aí me enrolei tudo aquilo. Vamos lá. Um, dois. Aí vocês observem que aqui não vai dar certinho, né? Ou seja, vai sobrar uma carreira. Não tem problema, o que eu vou fazer? Eu vou pular aqui, essa parte eu vou fazer maior. Eu vou seguir aqui, pulei duas carreiras, ou seja, quatro pontos baixos. Aí eu faço um aqui, já faço as minhas quatro correntinhas e parto para a carreira de pontos baixos que eu vou fazer na volta toda da parte de cima. Então, eu vou fazer dois pontos baixos nas correntinhas e uma correntinha. Então, são dois pontos baixos nas correntinhas, uma correntinha, pula o trio de pontos altos e repete. Dois pontos baixos, uma correntinha e pula e isso eu vou acompanhar aquelas correntinhas que tem uma só eu vou fazer um ponto baixo só. Aquela de quina que tem quatro correntinhas, eu no caso vou fazer cinco, porque tem uma quininha ali, né? É ali que eu vou puxar a alça. Já, já eu mostro para vocês. Seus lindos, eu fiz esse lado exatamente igual esse daqui, com os mesmos distribuições de pontos baixos, como eu expliquei ainda há pouquinho. Aí eu cheguei aqui na lateral, aí eu cheguei aqui na lateral e vou fazer exatamente igual eu fiz desse lado. O que que acontece? Nesse lado aqui, entre essas duas últimas aletas, eu dei um espaço maior, né? Então, eu vou fazer exatamente que nem está aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer as quatro primeiras correntinhas, a primeira aleta, na carreirinha de pontos altos juntos e a seguinte, nessa aqui. Parece que é um espaço grandão, né? Mas, na verdade, é por causa da distribuição dos pontos. Então, vamos lá. Aqui, né? Fiz até o meu último ponto baixo. Faço quatro correntinhas. Um ponto baixo aqui na lateral da carreira e já vou seguindo para a carreira seguinte. Ali eu fiz um ponto baixo no ponto final da lateral, né? Para dar uma distribuição melhor. E aí eu sigo fazendo dois pontos baixos por carreira. Então, eu faço dois pontos baixos nessa primeira carreira. Nessa segunda aqui, já equivale a que tem a aleta lá. Então, eu faço um ponto baixo, quatro correntinhas, outro ponto baixo. E aí eu sigo fazendo dois pontos baixos em uma lateral. E um ponto baixo, as quatro correntinhas e outro ponto baixo na carreira seguinte. E faço essa alternância até chegar aqui no final. E embaixo eu vou seguir todo em dois pontos baixos e uma correntinha. Porque embaixo é reto, né? Embaixo não tem a variação que teve na parte de cima. E só isso aqui. E aí eu acabei essa parte do top. E fica faltando só as correntinhas para amarrar. Então, essa parte aqui, né? Eu terminei, como eu mostrei para vocês, né? A alternância, como eu mostrei para vocês. Aí, quando você chegou aqui na carreira de baixo, que é a lateral final. Eu fiz um ponto baixo nos dois pontos altos juntos, iniciais, dessa carreira de baixo. Aí eu fiz um ponto baixo na correntinha que tem entre eles, que é uma correntinha só. Aí, a partir daqui, eu comecei a fazer uma correntinha para cada trio de pontos altos. E dois pontos baixos nas correntes. Isso. Até o final. Aí, termino aqui com os pontos baixos, que nem eu fiz lá do outro lado. E fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou começar a fazer as correntinhas do pescoço. E uma correntona, como eu chamo, para fazer o cadarço aqui de trás. Como eu vou fazer isso? Eu vou puxar um pedaço aqui. E aí, com a mesma agulha, ou se você tiver dificuldade, pegar uma agulha um pouquinho mais grossa, eu puxo um pedaço do fio assim, né? E faço. Centralizo aqui no ponto baixo, né? Aqui são cinco pontos baixos, eu pego no central e começo a fazer uma correntinha com o fio duplo. Até chegar ao tamanho que eu acho legal para amarrar no pescoço. Chegando em 40 cm, que coincidentemente foi quase o tamanho do fiaco que eu coloquei, eu arremato um lado e vou fazer o outro lado do mesmo jeito. Centralizo o ponto, puxo um pouco de fiaco e vou fazer uma corrente aqui para o outro lado do pescoço, do mesmo jeito que eu fiz essa aqui, com o fio duplo, com o mesmo tamanho, 40 cm. Terminadas as duas correntinhas do pescoço, agora eu vou fazer a grandona que vai amarrar nas costas. O que que acontece? Como eu faço esse método aqui, meio doido, meio aleatório, eu vou puxando o fio e quando eu puxo eu não tenho noção de quanto vai render esse fio. Então como eu quero uma corrente de pelo menos um metro, que vai trançar bastante ali nas costas, eu puxo bastante e faço a corrente normal, como eu chamo, com o fio duplo. Aí eu já volto para mostrar para vocês como trançar isso aqui nas costas, é tipo um cadarço de tênis, gente, não tem estéreo. Seus lindos, a minha correntinha de amarrar nas costas ficou com um pouco mais de um metro e sessenta. O que que acontece? Essa corrente não dá para falar para vocês, para cada um de vocês exatamente, olha, faz de tal tamanho, porque vai depender de que pessoa que vai usar, do tamanho da pessoa, do manequim, da largura das costas e um monte de etc. Então assim, se você estiver fazendo para a pronta entrega, uma dica que eu sempre dou é a seguinte, faz esse cadarço bem grandão e se ficar largo para a pessoa, você mostra para a pessoa, você ensina para a pessoa como ela cortar, como ela ajustar, se ela quiser diminuir o tamanho. Entendeu? É bem melhor, é mais garantido. Se você tiver o tamanho da circunferência, do tronco da pessoa, aí você dá uma... Você consegue medir, você consegue calcular quanto você precisa que isso daqui tenha, levando em conta que amarrando desse jeito, a peça cede um bom tanto, tipo uns cinco centímetros e tal, dependendo da linha que você estiver usando. Então, aí é só cruzar assim, como eu falei antes, que nem cadarço, você pode usar a agulha ou ir puxando com a mão mesmo, desse jeito que eu estava me enrolando todo aqui, vamos lá... Com a agulha realmente é mais fácil. Quando o cadarço é maiorzinho, aí é tranquilo puxar com o dedo, mas com um cadarço pequenininho que nem eu fiz esse, é melhor usar a agulha mesmo. Mas enfim, gente, é só trançar isso aqui e eu acabei a peça. Meus amores, aqui está a peça terminada, eu voltei para mostrar para vocês quanto sobrou de fio com um metro e sessenta de cadarço, só pela amarração aqui que ficou. E voltei para ensinar para vocês, eu já mostrei em alguns vídeos, mas é sempre bom mostrar, esse negócio que eu falei de ensinar a ajustar o tamanho do cadarço. Gente, é só essa daqui, a correntinha, se você der um nó bem firmezinho, um nó bem apertadinho, você não precisa usar cola, não precisa usar nada, você corta o cadarço e ele vai ficar... Se sair algum fiapo aqui, é o fiapo que corta, que sobra, olha lá, nesse caso aqui nem saiu, é o fiapo que sobra da correntinha mesmo. Olha lá, você faz dos dois lados e esse nozinho você pode lavar, você pode fazer o que quiser, se for para a praia também, pode ficar lá na água à vontade, que esse nó não desfaz. E aí, com isso a pessoa pode ajustar o cadarço do tamanho que ela quiser, tá bom? Então, meus amores, lembrando, essa peça aqui eu fiz, né, no tamanho M, lembrando que o manequim ali é considerado tamanho M, é padrão de M, né. Ele ficou com uns sessenta e dois centímetros na parte de baixo, lembrando, como eu falei ainda há pouco, que essa peça quando a gente amarra, quando a gente puxa aqui, ela cede bastante, então tem que fazer bem menor. E também é legal que fica aquele detalhe do amarrado, né, nas costas, de altura ele ficou com, vamos medir aqui, de altura ele ficou com, vamos fazer, 27 centímetros, tá bom? Lembrando que essa peça você pode adaptar como você quiser, você pode fazer ela maior ou menor, você pode fazer ela mais larga ou mais estreita aqui em cima, como você quiser. E essa é uma variação de um modelo que é muito visto aqui no canal, que ele é só frente única mesmo amarrado, tipo em triângulo, que é muito visto aqui no canal. Eu resolvi fazer essa variação com amarração tipo corcelê, tá bom? Espero que tenham gostado, aquele esquema de sempre, se ficou alguma dúvida me procura que a gente esclarece, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!